Chegou a caixinha tão esperada da China Ó, bem fechadinho Ó, bem fechado Bem fechadinho E bem fechadinho Beleza Agora vamos abrir ele Por onde que eu começo Vou abrir aqui O que eu estou sentindo Um saco, um saco, um saco Vamos abrir Vamos abrir Tá secadinho, bonitinho Lacrado Muito bem lacrado Opa Saiu o estiletinho aqui que eu estava usando Vamos deixar aqui Olha bem fechadinho Bem protegido Fechado Estou usando a mesma mão Filmar aqui Está difícil Vamos puxar pelo fundo agora Não abro aqui dentro E aí Consegui abrir Opa Tem outra caixa Tem outra caixa dentro Dessa caixa Cara, bem lacrado Bem fechadinho mesmo Bem 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 Que da hora Olha Vamos ver aqui Olha 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 Que lindo Caixa bonita Good hunter Good hunter Good hunter Vamos ver O que tem aqui dentro Já estou começando a me preocupar Ah não Que susto Cadê o disco Cadê o disco Olha 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 Um Fone Um fone sem fio Olha Olha O fone Ele vem todinho Por aqui Olha Aqui Olha 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 Que da hora Bonito 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 Por você gostar Olha A parede é legal Isso aqui é para colocar as pilhas Eu devia ter comprado mais pilhas Cara Aquelas recarregadas São quatro Tem um esquema Tem um esquema Tem um manual Perfeito Está tudo aqui É isso aí Vamos tirar aqui de dentro Só para ver como é Ele é um fone Ele é um fone sem fio É isso mesmo Mas ele tem Os cabelo aqui Se quiser usar com cabo Você pode usar também Olha Olha Só Que da hora Cabo USB Micro USB Manualzinho Manual dele é grandão Olha Explicativo Vou estudar ele E esse aqui Vem O disco O disco está do outro lado Olha Que chique Nossa Que dez Olha só Levinho Ele é leve É leve mesmo Muito leve Pessoal Depois eu mostro Depois eu vou mostrar ele montado Beleza Abraço galera Aparelhinho para adquirir Um detector de metal Gold Hunter O modelo T90 Acabei de montar ele Caixinha dele Bonito Chegou ontem para mim Ontem mesmo Eu li O manual O manual dele é bem completo E complexo Estou Estudando ele ainda Para poder utilizar Assim que eu tiver O mínimo de conhecimento Sobre o aparelho Eu vou mostrar Como que ele funciona Mas eu já gostei Da telinha dele aqui Digital Tamanho Enrolei o fio da bobina Enrolei o fio da bobina O aparelho é top Super leve Muito leve Chique Olha Valeu Forte abraço galera Tamanho 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 Obrigado.